Oi, oi, divindos! Tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês, tá? Uma receitinha caseira, super potente, para quem quer ganhar massa muscular, chegar na hipertrofia muito mais rápido. É uma receitinha super fácil, super nutritiva, proteica, que vai ajudar bastante, tá bom? Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora aqui embaixo, se inscreva, aciona o sininho, para que você continue recebendo os próximos vídeos que eu enviar, porque vai vir muito vídeo bom aí, tá bom? E também, tá? Para você que quer aumentar o bumbum, treina muito tempo, não consegue, tá? Ter um aumento legal no bumbum, eu vou indicar para você este aparelho aqui, tá? O aparelho extensor de bumbum e seios, é um aparelho super resistente, olha a bola. Apenas 5 minutos ao dia, você já consegue ter grandes resultados, tá bom? Com ele, dá pra fazer exercícios para aumentar o bumbum, tá? Deixar o bumbum bem maior, deixar o formato mais bonito, menos celulite, menos flacidez. Dá pra fazer exercícios para os seios, para querem seios pequenos, frastos, seios caídos. Com menos de 15 dias, você já vai notar uma diferença muito grande nos seus seios, tá bom? E também, dá pra fazer exercícios para a parte interna das coxas. Com esse exercício, previne e trata a incontinência urinária. Sem falar que dá pra fazer exercícios faciais, tá? Desenhando o contorno do rosto caído e eliminando a papada. Tudo com este aparelho. Então, se você se interessou, eu vou deixar o link da loja fixado aqui embaixo nos comentários. E um vídeo explicativo, tá? Dos exercícios feitos com este aparelho na descrição. Acabou esse vídeo, corre lá de que você vai receber rapidamente na tua casa. Então, vamos aí a receitinha potente. Para quem quer chegar a hipertrofia muito mais rápido, vem comigo! Então, gente, eu vou passar aqui pra vocês essa super vitamina, que eu considero uma das melhores, que eu resolvi aqui compartilhar com vocês. Para essa vitamina poderosa, que vai estar aumentando a massa muscular super rápido. Bumbum, pernas, pra quem quer aumentar os braços. Essa vitamina, ela é super ideal. Então, vamos precisar desses itens aqui, tá bom? Uma colher de sopa de farinha de castanha. Pode ser a farinha de amêndoa, como pode ser a farinha de amendoim, tá? Tem que ser uma farinha de gordura boa. Duas colheres de sopa de farinha de batata doce. Pode ser a batata doce, tá? Uma batata doce média amassada também, tá? Se você preferir, também fica muito bom. 300 ml de suco de laranja. Suco natural, tá, gente? Vou usar também duas colheres de sopa de whey protein. Qualquer whey protein que você tiver, tá bom? Se você não tiver whey protein, você pode fazer com o soro de leite, o extrato de soja, ou até mesmo o leite em pó desnatado, tá bom? Uma banana, até uma fruta, eu tô usando a banana, pode ser a manga ou abacate, que contém gorduras boas, proteínas, tá? As fibras, nutrientes, minerais. Então, assim, sem falar também que tem um carboidrato complexo também, que ajuda muito, que é da farinha de batata doce, gente. Então, eu vou colocar tudo aqui nesse copo, porque eu vou bater com o mixer, mas pode bater no liquidificador, tá? Prontinho, tá? Ela já está aqui preparada para nutrir, tá bom? Assim, eu gosto muito de tomar ela no pós-treino, tá? No pós-treino pesado aí, nos dias que eu vou fazer glúteos, principalmente. Essa vitamina contém ingredientes bem ativos que ajudam a aumentar o bumbum, as pernas, qualquer parte aí que você foca mais nos seus treinos, né? Mas, geralmente, eu gosto de uma vitamina bem potente nesses dias de treinos pesados. E essa vitamina aqui, na minha opinião, ela é ótima para isso, tá? Então, gente, eu recomendo que você tome essa vitamina uma vez ao dia ou os dias em que você treinar, tá bom? Pode tomar antes do treino, após o treino. Eu, particularmente, gosto muito dela após o treino, tá? Eu acho que eu chego tão fadigada na academia e tudo. Eu acho que ela alimenta muito bem e nutre bem o corpo também. E eu sinto diferença. Isso vai de cada pessoa. Tem gente que prefere tomar antes do treino, porque ela também ajuda que o seu treino renda, tá? Seja um treino bem produtivo. Então, ela vai aumentar mais rápido a sua massa muscular em pouquíssimo tempo, tá bom? Se você gostou dessa receitinha, já deixa aquele like para que eu possa saber que você gostou, tá bom? E comente aqui embaixo, compartilha esse vídeo. E também não deixe de me seguir no Instagram, porque lá no Instagram tem receitinhas que você perdeu aqui no canal. Tem dicas, tem meu cotidiano, tem muito mais. Tô te aguardando lá, tá bom? E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo.